É que o seu batom é pior que o oitão O seu bumbum é te hipnotizar Arranca fogo de pedra de gelo E vai ser medo de se aventurar De se aventurar E o seu batom é pior que o oitão O seu bumbum é te hipnotizar Arranca fogo de pedra de gelo E vai ser medo de se aventurar Então mamãe a pica com prazer Mamãe a pica com vontade Mamãe a pica com prazer Mamãe a pica com vontade A partir desse momento você vai mamar assim E aí que USP Tá mais rica que o próprio vírus Só assim ninguém aguenta É que o seu batom é pior que o oitão O seu bumbum é te hipnotizar Arranca fogo de pedra de gelo E vai ser medo de se aventurar E aí que o seu batom é pior que o oitão O seu bumbum é te hipnotizar Arranca fogo de pedra de gelo E vai ser medo de se aventurar Então mamãe a pica com prazer Mamãe a pica com vontade Mamãe a pica com prazer Mamãe a pica com vontade 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 E aí que USP Tá mais rica que o próprio vírus Só assim ninguém aguenta Mamãe a pica com vontade 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 Mamãe a pica com vontade